E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Por que não tá tão de boa hoje, Jack? Me fala, cachorro, me fala! Hoje o negócio é o seguinte, eu vou fazer uma mudança aqui na minha XJ6. Cês tão vendo ali, né, ó, XJão, XJão tá aqui, tá ligado? E tem uma coisa na XJ que tá me incomodando muito. Não é o escape barulhento, né? Claro que não! Cês acham que um escapinho desse aqui vai me incomodar? Meia pau, Juvenal! Mas o que tá me incomodando mesmo, galera, é isso daqui. A manobra do XJão, ó, não tá legal, tá ligado? Ela tá escapando aqui, ó. Tá tudo ruim já, tá ligado? É, como é uma luvinha que já tá há bastante tempo na moto, acabou ficando frouxa aqui, né, tá vendo? Ela tá soltando tudo. Ah, não tá legal, não tá legal a luvinha da minha moto. E vamos sair daqui agora, vamos lá no Thiago, porque o Thiago, ele tem essa luvinha e eu tenho certeza que ele vai arrumar uma pra mim, pra gente colocar ele no XJão, pra ficar confortável, tá ligado? Porque essa galera tá aprontando aqui. Estamos conversando com um chão que tá gostosinho de ficar deitado nele. Parece que tem ar-condicionado o chão, né? Nossa, esse chão, mano. A ideia de homem, a melhor coisa foi esse chão aqui dessa casca. Parece uma geladeira, mano. Olha aqui, mano. Aqui nós temos aqui o nosso cachorrinho lindo, maravilhoso, que agora tem Instagram, galera. Pra quem ama o Jack e gosta de ver as postagens do Jack, vai no Instagram dele e deixa o like na fotinha, que o Jack gostou esse chãozinho maravilhoso, lindo. Ô cara, você já começou a seguir o Jack no Instagram? Hum? Você já começou a seguir o Jack no Instagram? Por quê? Ele tem Instagram? O Jack agora tem Instagram, você não sabia não? Não. Tem Instagram. Jackpug021. Vou seguir. Você vai seguir? Segue ele lá. Esse ano, moleque, o Jack vai ficar famosão no Instagram. Vocês vão ver. O Jack vai ser o cachorrinho mais foda do Instagram. Mas pra isso, preciso que vocês vão lá e sigam ele. E também, não esquece de me seguir, né? Que o meu Instagram é Mike Moraes, tá aparecendo aqui na tela. Me segue lá, porque eu ando postando muita coisa por lá. Eu confesso que eu quase não posto foto. Mas, story, eu tô sempre postando muita coisa do que acontece na minha vida. Então, pra você aí que gosta de ver o que tá rolando, me segue lá. Agora, gente, vamos pegar essa XJ aqui? Vamos lá no Thiago, né? O XJ tá aqui. Tá no jeito aqui, ó. Negócio. Colocar uma neutrinha, né? Pra dar uma esquentadinha no motor. Ih, vamos dar uma partidinha, né? Uou, moleque. Aí sim, hein, caralho. Beleza? Tchau, moleque. Tchau, moleque. Estamos chegando, né? Vamos rezar pro Thiago tá lá pra não ter vindo e perder viagem. Porque eu não liguei pra ele, não mandei mensagem nem nada, tá ligado? Ele deve chegar no corte. Uhul! Três berra aí, tio. Uhul! Berra muito, tiozão. XJ, tão a chave, pai. XJ, tão a chave. Eu já vou chegar entrando lá embaixo. Tá perto aqui, ó. Uhul! Chegar no corte. Eu vou acordar até os de fundo. Uhul! Como chegar causando na oficina? O que que é isso? Tá berrando ou não? Papai! Chega causando, e aí? Você tá de boa? Eu tô de boa. Eu tô de boa. Olha o Thiago. Tá lá em cima. Tá lá em cima? Tá lá em cima. Ah, tá. Fiquei com medo, mano. De vir aqui, de estar aqui. Tá lá em cima. Vou subir lá pra vocês falar com ele. Beleza. Vou subir ali. Sei que tão de boa! E aí, moleque! Nossa, você chegou causando, hein, mano? Cheguei no corte, né? Eu já fiquei com medo dos meus vizinhos aqui. Mano, os vizinhos do prédio aqui... Sério? Tá bravo comigo, hein? Por quê? É, porque tem uns loucos que chegam de XJ acelerando. Só o cano. Mas você falou assim, mano, a gente vai atrás desses caras de XJ, tá ligado? Então eu já vou anotar tua placa aqui e já tô despaixando. Fala aí, o que que tá acontecendo? É... Eu tô precisando trocar a luvinha da minha moto. Cheguei de ser ganhando essa. Tô louco, Mike! Não, essa aí tá de boa. Nossa! Mas é essa aqui, ó. Ô, louco, Mike! Tô saindo isso aí, ó. Cheiro de corte de giro, tá ligado? Não, vamos trocar. Ele precisa cortar a giro, você pega a mão assim, ó. Mas é, mas é verdade mesmo. Ô, nunca vi um cara cortar de giro igual o Mark Corta, velho. Só a XJ que aguenta isso mesmo. Tá, vamos lá escolher esse bagulho, então. Vamos lá. Escada, 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 demais! Ei, você quer colocar uma igual a gente colocou da primeira vez? Lembra quando eu tinha? Pinha, pinha no comecinho mesmo, né? Não, eu lembro dessa aí, hein? Hã? Eu lembro dessa aí. Como você corta de giro e soa demais a mão... Essa aqui eu acho que fica até mais bonita. Fica, né? Já tem o peso aqui, já, ó. Tipo assim. É, essa é aquela que tá lá. Tipo, essa daqui, ó, é massa. Só que é a que tá lá já, né? É, a que tá lá já. Quer pôr essa? Vamos colocar essa aqui, então. É assim mesmo. Vamos pegar lá, que essa aqui é a mossa, tem bastante. Agora, chegou o momento, vamos instalar esse aqui. Pra meter a chave aí, Vral? É, é. Sai uma uva, né, pra tirar, né? É rapidão, mano. Porque já sai o pezinho. Já tá. A luvinha já não tá, aquelas coisas. Tá vendo? Até o sepão de trocal. Esse aqui agora vai ficar sem. Porque agora, essa manopla lá já vem, tá vendo? Aí você leva e guarda. Olha que não vai precisar. Beleza. Tá tendo de novo. Ó, olha aí, mano. Caramba, velho. Olha aqui. Só ficou a borracha ali. Só a borracha. Nossa, mano, você tá fora, hein, Mike? Cacidinho. Dá um guspidinho? Sério que dá um guspidinho? Não. Tem que jogar um lubrificante. Tem que ter. É contato buraco com o bagulho aqui, tá ligado? Tem que ter um... Ó, 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 ó. Rapaz, essa luvinha aí me lembra muito a história que já teve essa moto, hein? Deus do céu. É, que coisa boa você tá falando. Essa luvinha aqui, ó, eu lembro que foi do primeiro equipamento que eu comprei pra XJ. Foi o primeiro equipamento pra XJ, foi mesmo. Foi o Mercado Livre, que veio uma luvinha dessa, um manete e um retrovisorzinho desse. Por aí, eu não lembro o que aconteceu, cara. Foi ficando rosa, porque eu usei muito. É, daí ele colocou uma mesma. Não, a gente colocou aquela, né? A gente colocou aquela. Por isso que ela tava estouradona aqui ali. Agora a gente tá voltando a mesma. Nossa, vai. Aí, moleque, tá pronto. Gostinho. Ah, ô, louco, ficou da hora. Aí, molecão, ó. Você é, filho? É? É isso? É isso. Fechou o bonde? Tiago, brigadão, mano. Ah, moleque, você é o cara. Galera, dá uma passada no canal, Tiago. Ai, moleque, que bagulho tá fumegante, hein? E como que tá sendo instalado pra rapaziada ver a postagem das motos lá? Mano, entra lá, tá T-Rays Y. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou postar uma foto agora. Eu e você aqui, ó, com a manopla na mão. E eu quero ver todo mundo que veio do canal do Mike lá e dá um salvão pra nós. Vamos lá pegar o celular. Corre. Corre. Cadê aquela Zemil, mano, que vai lá pra tomar um pau da Zemil? Vamos gravar, pô. Quer pegar a Zemil pra brincar? Bora brincar. Não aguenta não, Mike. Não aguenta não. Eu deixo isso aí com a Zemil. Ó, a Zemil tá lá no Paulinho, tá colocando um kit de corrida. Opa, não era pra eu falar. Não, aí já é desvantagem. Hoje, sua moto carinada na Zemil, filho. Não, então demorou, então. Zemil vai voltar com o cão no corpo. Vocês vão ver. Zemil vai voltar, mano, pancadona. Vamos voltar lá pra casa, porque eu tenho algumas coisas pra fazer ainda. Ih, vocês vêm comigo aí nessa. Cheguei em casa. Vamos ver cadê todo mundo. Deixa eu saltar, Mike. Ô, pô, pô, pô. Quê? Só que tá dando. É porque eu tenho uma surpresa. Hã? Só que dá uma tocha. O que que foi que vocês estão fazendo? O que que vocês estão prontando, Zeca? Esse povo tá fazendo banheiro. Pra você, amigo. Por isso que eu falo pra eu não subir? Eu falei pra ele pra fazer isso. Eu falei pra ele, eu falei isso. De verdade. Olha, toma a cara. Que que é isso? Zeca, pinte e up. Aí, de malia. Why? A gente fez uma... Aquarela. Eu sabia que tava rolando alguma coisa de errado. Sabe por quê? Porque na hora que eu cheguei, o dentinho desceu. Ele subiu correndo. Daí na hora que eu tava subindo, ele não sobe, não sobe, não sobe. Tá ligado? Aí vocês viram. Entrei no quarto, ninguém ali. E o povo tá no meu banheiro. Você que fez isso? Não. Ali, ó. Quem fez isso? Aqui, ó. Foi eu, não, rapaz. Você acha? Nem tem... Essa câmera aqui é da cara. É da cara. Então, você acha que foi eu? Mas ele me ajudou. Você entrou no meu banheiro? Eu fiz uma surpresa. Eu escrevi meu nome. Eu escrevi o nome do Jack. Eu escrevi... Você tá louco. Zero, vinte e um. Zou, opa. Não. Que zooprandão, Pia. Olha que aquarela mais bonita. Mas sai disso pra você usar agora. Só colocar... Faz isso aí. Só Deus sabe. Vai ficar assim agora. A gente fez uma surpresa pra você. Vai que eu vou pintar seu cabelo com tinta óleo. Nossa. Olha, mano. O que que fizeram na banheira? Olha lá, Pia. Toma a Karen. Ah, mas você gostou, não gostou? Não. Se secar, estragar a banheira. Eu acho que tinha que deixar assim. Ah, é bem que tinta guache. A tinta guache sai com água, tá ligado? É pra criança alimentar. É, se fosse tinta óleo. Vai sair um. Você também toma cuidado, tá, amigo? Mão, não fiz nada, lindo. Prova do crime. Só faltou escrever dentinho. Eu tô achando que nesse vídeo da Karen, quem pintou, tudo foi em C. Fui eu nada, rapaz. A Karen ia mais... Eu vou descobrir depois. Pode descobrir. Eu acho que vai ter 2019 inteiro pra se encontrar aqui nessa casa. Não, moleque, ó. Tamo junto, mas não tem nada a ver com esse B.O. Pelo amor de Deus, não faz nada comigo. Aí, rapaziada. Vocês viram aí, né? Que aqui em casa tá um pouco difícil pra confiar no pessoal. Mas eu confio muito neles. Só que, dessa vez, né? A dona Karen aí passou dos limites. Pintou minha banheira com tinta guache. Ela já até limpou a banheira. Olha o jeito que tá. Ó, banheira, rapaziada. Tá limpinha já de novo, ó. Não ficou com nenhuma manchinha. O negócio ficou... Xiii. Ficou limpo. Ainda bem, né? Menos mal. O negócio ficou limpo. A Karen não estragou a banheira. Porque eu falei, se manchar a banheira, você vai ter que pagar outra banheira pra dona da casa. Então, ela limpou direitinho. O negócio ali ficou zero. Sem problemas, não é não? Fala aí, cachorro. O que você quer falar pra galera? Pra seguir seu Insta novo, né? Segue o Jack. Segue o Jack lá. E lembrando, galera. Pra você aí, ó. Que não garantiu o seu boné, a camiseta e sua blusa do canal. O meu site tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Esperando você entrar lá pra garantir a sua. Porque eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E detalhe, tá chegando muito rápido. Muito rápido mesmo. Então, corre no meu site loja021.com.br E garante a sua camiseta, sua blusa, seu boné. Porque, sério, tá top. A qualidade tá demais. E não esquece de se inscrever nesse canal aqui também. Porque todo dia tem vídeo novo. Eu tô voltando a postar os vídeos em ordem aqui no canal. Tava uma bagunça. Tipo, eu tinha me mudado. Aí a piscina estragou. Tava tendo que resolver algumas coisas da mudança. Meu carro também estragou. Sério, mano. Eu fiquei abalado com tudo isso. Eu fiquei chateado. Eu não consigo gravar direito pra vocês. Quando minha cabeça tá ocupada com coisa que tá me deixando pra baixo. Tipo, minhas coisas dentro de casa sem funcionar, tá ligado? Pra mim tem que funcionar. Minha piscina tá suja. Meu carro tá estragado. A moto tá estragada. Eu não tenho ânimo. Mas, já tá voltando tudo ao normal. A Z4, eu deixei ela lá com o Getúlio. Porque eu acho que eu vou vender ela. Eu não sei. Se der certo, eu vou vender e vou trocar de carro. Mano, não é por nada não. Mas a BMW também não carrega ninguém, véi. Só carrega a interesseira do lado e mais ninguém. É um carro apertado. Não cabe nada. Não dá pra gente viajar com os amigos. Não dá pra fazer muita coisa. Não dá nem pra carregar o cachorrinho direito, coitado. Vocês lembram que eu tinha um Audi, né? E eu carregava o Jack pra cima e pra baixo. Saudade do Audi, né, Jack? Mas, é isso aí, né? Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui!